Eu não estou sendo assim, antes de mim, eu não sei se eu, mas ele não quer se ser. Ele está comigo ali, eu não sou cariteno, eu não sou cariteno. Ele é meu, eu não sou cariteno, eu não sou cariteno, eu não sou cariteno, eu não sou cariteno. Ele é meu, eu não sou cariteno, eu não sou cariteno, eu não sou cariteno, eu não sou cariteno. Ele é meu, eu não sou cariteno, eu não sou cariteno, eu não sou cariteno. O Senhor é o Senhor. Eu sou doido de dizer, você é doido de dizer, para a glória de sofrer. Eu sou doido de dizer, para a glória de sofrer.